Música Sim, tá começando mais um quadro Top Vet. Você já viu aí logo de cara as imagens da loja aqui, ó, da Agropecuária e Pet Shop Mufasa, que teve no programa passado. Eu quero falar, doutor, da matéria da semana passada que foi muito bacana, a repercussão que deu sobre esse assunto, foi muito legal e nós, enquanto a gente estava conversando no outro quadro e agora, sempre aparece aqui o telefone. Telefone e endereço, né? Telefone e endereço. E eu ouvi dizer que ligaram pra cá mandando perguntas pro programa, pra gente falar aqui no programa. E uma das perguntas foi sobre queda de pelo, se isso tem a ver com alimentação, né? E, por coincidência, é exatamente sobre isso que a gente vai falar, a dica dessa semana, não é isso? Ok, é isso aí que nós vamos estar comentando essa semana. Primeiramente, eu queria agradecer a repercussão que teve o programa. Realmente, tivemos bastante procura essa semana, bastante gente ligando, interagindo, procurando saber sobre o produto. E pra ficar, pra gravar o produto, diga sim pra Simparic. Pra ficar fácil de gravar e a gente não escrever. Bacana, sim para Simparic. Sim para Simparic. Então, a proposta hoje, a gente está falando o porquê da gente investir numa ração de boa qualidade, que seria, no caso, a gente chama de ração super prêmio. Vamos citar um exemplo aqui, nós temos a Premier, que é uma ração de excelentíssima qualidade. E quais os benefícios que ela oferece em relação às outras rações? Uma ração de boa qualidade, uma ração super prêmio, automaticamente, a ingestão diária do animal é menor, ou seja, o volume que ele come por dia é menor. Automaticamente, a gente diminui no tamanho das fezes, no volume das fezes. Existem substâncias específicas pra estar diminuindo o odor das fezes. A gente tem um menor cheiro, aquele mau cheiro das fezes diminui. Essa é a grande vantagem, se dá um valor a mais a um produto bem elaborado. Fica a dica? Fica a dica, e a dica é Premier. A dica é Premier dessa semana. De ótima qualidade. Ok? Então, vem uma dica de um veterinário, de uma ração, que ele diz que é importante em todos esses aspectos que ele tratou aqui. Excelente qualidade, sem dúvida, não tem nada a desejar. E além dessa linha da ração da Premier, nós temos também cookies assados específicos próprios para os animais, para estar evitando problema dermatológico, estar evitando alergia. É tudo bem elaborado, pensando na saúde do nosso amigo. Show! Então, no próximo programa, a gente vai estar aqui com mais uma dica bem interessante. E voltando aqui para encerrar, diga sim para simpar, que é, vamos, pincelado nesse medicamento. Vamos lá, pulgicida, carrapaticida, previne e trata sarnas, os principais tipos de sarnas também. Diga sim para simpar, que fica a dica. Oh, gostei disso. Valeu, gente, até semana que vem com o quadro Top Vet. Tamo junto.